Para de mexer nessas coisas! Mas eu quero saber pra que que é isso! Esse monte de prêmio é super legal, mas eu não vou contar agora pra que que é! Vai sentar no seu lugar, vai, 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 vai logo! Ai, que chato! Vai pro seu lugar, vai fazer... Não pode nada na escola! Claro que pode, você tem que fazer as coisas de escola, o que você tá fazendo aí? Eu tô pintando um unicórnio e eu tô usando M&M's pra fazer tinta! Que que é isso? Que mentira mentirosa, isso nem dá certo! Eu vou botar aqui a água e daí vai sair a tinta do M&M! Agora eu vou precisar... Ih, olha aí, tá derrubando tinta, olha aí, olha aí a bagunça! Não, tragou meu desenho! Você nem sabe o que tá fazendo! Você faz muita bagunça com tinta, aí eu tô colocando aqui, deixa ele colocando sozinho assim, colocar mais um pouco, bastante, vai cair toda a tinta aqui! Você que vai fazer bagunça! Que bagunça, olha aqui, eu já fiz o vermelho, quer ver que legal? O vermelho tá aqui, aí você pega o potinho e só aperta assim, ó, e vai sair a tinta, tem que apertar várias vezes, olha que legal! E aí não faz bagunça, tem o azul também! Tá bom de tinta? Eu enxerguei! Tá bom, tá bom, tá bom, vai derrubar! Para, que que é isso? Olha, você faz muita bagunça, muita bagunça! E agora sim, pinta bem bonito! Terminei! Uau, ficou muito lindo o seu desenho, você ganhou uma estrelinha! Uma estrelinha? Mas o que que eu faço com isso? Depois eu vou te contar o que você vai poder fazer com essa estrelinha! O que que você tá fazendo, Dudu? Eu vou fazer um super skate usando vários mini skate! Olha quantos, eu tenho um monte, mas um montão de mini skate! Tem mais aqui ainda e mais aqui! E eu vou pegar todos esses mini skate e vou colar aqui embaixo! Vai ser muito legal! Vou botar um pouquinho de cola aqui, pronto! E aí eu vou colar aqui! Eu não tô entendendo isso! Vai ser super legal! Vou colocar nesse também, bastante cola assim, e aí colar aqui também! E eu tirei as rodas do skate! Como que o skate vai andar sem roda? Porque eu coloquei um monte de mini skate embaixo! Olha só, são várias rodas, muitas rodas, muitas, muitas, muitas! Eu quero ouvir você andar, isso não vai dar certo! Vai dar certo e vai ser super radical! Mas primeiro eu tenho que deixar secando aqui! Que que é isso? Que que é isso? Isso é uma panela, por quê? Porque eu não tenho estojo, então eu trouxe aqui! Eu nunca vi alguém trazer os lápis numa panela! É o que eu tinha! Bom, esse trabalho você tem que pintar essa mochila igualzinha aqui, ó! Aqui tem que pintar tudo, mas tem que ser muito... Olha, é igual! É a mesma cor, vai, começa, começa, começa! Isso, tem que pintar... Não, não, errou! Não é, que que é isso? Mas é igual? Não, aqui é vermelho, aqui tem que pintar de vermelho! Você usou essa cor, essa cor você usa, mas pra pintar aqui, ó! Essa parte aqui, pode pintar! Ah, entendi! Isso, pode pintar, isso vai ficar bem igualzinho! Eu tenho que pegar o amarelo aqui também, ó, o amarelo! Tem que ver se é o mesmo amarelo! É o mesmo amarelo! Aí você pinta aqui, ó, vai, pinta bem bonito! Não, 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 não! Aqui é vermelho! Não, aqui é vermelho, Dudu! Ah, e você não tá vendo que tem que ser igual esse desenho? Terminei! Deixa eu ver como é que ficou! Que que é isso? Tudo errado, tudo errado! Era pra pintar igual, você pintou tudo diferente! Então você não ganhou estrela! Não, ganhei sim! Não ganhou, não ganhou estrela! Vamos ver quantas estrelas a Carol vai ganhar, porque ela vai poder trocar as estrelas por prêmios! Se ela ganhar um monte de estrela, ela vai poder ficar com esse celular que é novo! Um celular novinho! E tem esse tablet aqui também novinho! Aqui são nove estrelas! A Carol vai precisar de nove pra poder ficar com esse tablet! Tem também esse aqui bem legal, tem esse aqui que são três estrelas, tem esse super carro que é somente uma estrela, tem várias coisas legais aqui! Já que você não tem um estojo, Carol, o seu trabalho agora é fazer um estojo! Um estojo? Como eu vou fazer? Você vai ter que fazer, pega isso aqui, tem um monte de EVA de várias cores, você vai pegar isso, vai pegar a cola também, aí pega a tesoura também e você vai ter que recortar e colar e sei lá como fazer um estojo bem bonito! Não tem como, como que eu vou fazer isso? Se você conseguir, você vai ganhar mais uma estrela! Esse aqui vai ser o olho do meu estojo! Como assim estojo não tem olho? O meu tem! Que estojo é esse que você tá fazendo? Vai ser vermelho? Vai, ele vai ser uma fruta! Como assim? É um estojo ou é uma fruta? Não tô entendendo! É um estojo fruta! Olha que lindo! Eu não acredito, eu não acredito! Você conseguiu fazer um super estojo que parece uma melancia e ele abre de verdade! Uau, eu não tô acreditando! Agora eu vou pegar meu estojo! Ficou muito bonito, Carol! Ficou bonito demais esse estojo! Agora você não vai mais precisar usar a panela! Tá aqui! Você ganhou mais uma estrela! Vai começar agora a super prova do labirinto! Você tá preparada? Sim! Você vai pegar esse desenho aqui que é um labirinto! Aqui é o começo e aqui é o final! Você tem que pegar uma canetinha! Pega uma canetinha ou uma caneta! Isso! Pega uma bem legal! Pronto! E aí você vai começar aqui! Será que você vai conseguir ganhar mais uma estrela? Eu vou sim! Então começa, vai! Começa aqui e tem que achar a saída do labirinto! Não conseguiu! Vai de novo! É por aqui! Eu tenho certeza! Ih, será que vai? Ih, não! Não consegue! Não consegue! Ih, o que que é isso? Ih, começou a arriscar! Bagunça! Bagunça! Calma, eu vou achar! O que que é isso? Tá arriscando tudo! A saída tá aqui! Não consegue! Não consegue! Que riscaria! O que que é isso? Olha, é aqui! Não é não! O que que você tá fazendo? Tá tudo fechado! Não tá funcionando! O que que é? Você não sabe passar no labirinto! Aí tá fazendo uma riscaria! Nem consegue! Perdeu! Perdeu! Não consegue! Não, não! Eu vou conseguir! Não consegue! Calma! Cheguei! Não consegue! Não consegue não! Quero estrela! Quero estrela! Para de bater! Para de fazer bagunça! Você vai ter que fazer mais um trabalho! Esse aqui é bem fácil! É só ligar os pontos! Eu sei o que que é, Dudu! O que que é? Eu já sei! Nem precisa ligar que eu já sei! É um jaraqué! O quê? Jaraqué, Dudu! Que jaraqué? Você quis dizer jacaré, mas não é um jacaré! Não é! É sim, Dudu! Não é um jacaré! Você tem que ligar os pontos! Pega aqui, liga os pontos para ver o que é! Vai, tem que ligar os pontos! Vai ligando para descobrir o que será que é! É um tubarão! Agora você precisa pintar bem bonito! Eu vou pintar só de azul! Porque o tubarão, ele é azul! Então começa a pintar! Vai ficar super bonito esse tubarão azul! Uau! Ficou muito bonito o seu tubarão! Você ganhou mais uma estrelinha! Eu já vou trocar por um prêmio! Não, não tá na hora ainda! Você não pode trocar por prêmios ainda! Por quê? Todo mundo precisa deixar o like primeiro! Eu vou trocar por esse! Não, ainda não vai trocar! Todo mundo tem que clicar no like primeiro, né? Deixa o like! Olha o que eu sei fazer! O quê? Como assim, Dudu? Como que tá saindo refrigerante de dentro de um tablet? Eu quero ver quem descobre como que eu fiz sair refrigerante de um tablet! Tem mesmo refrigerante dentro? Uau! Eu quero ver quem vai descobrir! Coloca agora nos comentários como você acha que eu fiz isso! O que você tá fazendo no quadro? O que você tá desenhando aí? Nada! O que que é isso? O que que é isso? Fala, fala, fala! O que você desenhou no meu quadro? Eu desenhei você! Como assim eu? Eu desenhei você com corpo de minhoca! O que que é isso? Que desnecessauro! Para! Vai pro teu lugar! Vai! Que desnecessauro! Vamos ver se você vai ganhar essa estrela! Essa aqui é mais uma estrela! Não vai ganhar ainda! Você vai ter que montar essa casa! É uma casa toda quebrada, toda estragada! Começa a recortar! Pega aqui, recorta a casa aqui assim e você tem que montar aqui dentro, ó! Bem bonito, ó! Isso! Vai recortando bem bonito! Já recortei! Agora é só colar tudo! Vai ficar bem legal! Por que que você tá rindo? O que que é isso? Nada não, Dudu! Por que que você tá rindo? Por que que você tá rindo? É que eu fiz uma coisa muito engraçada! O que você fez? Uma coisa pra você! O que? Eu vou mostrar! O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? Você não pode fazer isso! Eu sou o professor! Você não pode! Vai perder uma estrela! Tirei uma estrela porque você não pode me zoar porque eu sou o professor dessa escola! Não, agora você só tem duas estrelas e eu não vou dar estrela pra você nesse trabalho! Sabe que hora é agora? Qual? A hora do lanche! Aqui está o seu lanche! Ah, mas isso não é de comer! Claro que é de comer! Pode experimentar! Come isso aqui! Isso aqui é a frente do caminhão e queijo! Pega, 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 pega! É queijo de verdade! Olha! Hum, e o que que será esse preto? Vê o que que é o preto! Eu tô com medo de provar, vai que é ruim! Não é ruim não, é bem gostoso! O que que é? É pão! Eu nunca vi pão preto! É isso! É tudo! Você tá estragando o desenho! O que que é isso? Você comeu até o motorista do caminhão! Comeu o motorista do caminhão! O que que é isso? Muito bem! Você comeu tudo! Então por comer tudo você ganhou mais uma estrelinha! Agora eu vou andar no super skate cheio de mini skate! Será que vai dar certo? Mas antes é muito, 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 muito importante que você se inscreva no canal! Se tiver vermelho, igual está aqui, vermelho, você tem que clicar aqui em cima pra se inscrever! Então faça isso agora! Eu acho que isso não vai dar certo! Claro que vai! Você quer ganhar mais uma estrelinha, Carol? Sim, eu quero! Então você vai ter que achar os cinco erros dessa imagem! Vai, tem que procurar as diferenças da imagem! Olha aqui ó, aqui nesse prato tem comida, nesse não tem! Então esse aqui é um erro! Achou o primeiro, muito bem! Achou o primeiro erro, tem que achar mais! Aqui ó, aqui ó, o papel tá de cor diferente! Aqui tá rosa e aqui tá verde! Então aqui é mais um... É verdade, ainda falta três erros pra você encontrar! Olha aqui, tá faltando um lápis! Você tá vendo? Ali não tem o lápis, ali tem o lápis e ali não tem o lápis! Muito bem! Aqui, hum... Olha, não tem as manchas nas costas, é diferente! Nossa, você é muito boa nesse jogo! Só falta um! Falta um erro, uma diferença! É, eu não tô vendo, Dudu! Falta uma, vai acabar o tempo! Aqui, aqui Dudu, olha só! O rabo é diferente! Muito bem, achou, achou, achou! Ganhou! Ganhou! Quantas você tem? Já tem quatro estrelas! O que você tá fazendo aí? Eu não acredito nisso! Você tá fazendo isso, Carol? Deixa eu ver! Deixa eu ver, Carol! Você tá fazendo uma estrela falsa! Não vale! Só vale as estrelas que eu tô! Pode botar fora essa aqui! Primeiro eu vou te dar essas canetinhas, me dá essa estrela aqui que eu vou jogar fora! E você vai ter que fazer agora uma invenção usando essas canetinhas coloridas! Vai ter que ser uma super invenção bem legal! O que você tá fazendo no alfabeto da escola? Você tá tirando as letras do alfabeto pra quê? É que eu tô colocando aqui, olha, Dudu! Que que é isso, que desnecessauro! Carol! Não pode! Você estragou! Você tirou a letra ali, tirou a letra ali também, tirou o A, tirou o C, não pode tirar! Mas eu escrevi, Carol! Cadê o que eu pedi pra você fazer? Eu pedi pra você fazer uma invenção com essa caneta, cadê? Já tá pronto! Deixa eu ver, deixa eu ver então a invenção, deixa eu ver se ficou legal! Não tô vendo nada! É assim mesmo a invenção, quer ver? Eu vou escrever seu nome, você quer ver só? Deixa eu ver, o que vai acontecer? Você escreve meu nome e aí escreve duas vezes, três vezes! Sim! Uau, você ganhou mais uma estrela, ficou muito legal! Mas você não pode estragar as coisas da escola! Vai começar agora a última prova da escola, a prova mais difícil de todas! Como é que funciona? Você tá preparada? Tô! Então você vai ter que pegar isso aqui, ó, isso aqui tá cheio de lixo! Vira, vira, vira aqui, ó! Tem vários tipos de lixo diferentes e cada cor de lixeira é pra um lixo, você sabe disso, né? Sim, sim! Então você tem que acertar, tem papel, por exemplo, tem que pegar o papel e... Tem que colocar na cor certa! Tá! Vamos ver se você vai acertar o primeiro! Será que vai isso? Tem que pegar com isso pra não se machucar! E aí tem também vidro, que é muito perigoso! Tem também aqui metal! Tem que colocar o metal na cor certa, tem que fazer tudo bem certinho! Acertou! Pronto, terminei! Vamos ver se você acertou! Aqui está os lixos certos! O lixo azul é papel! Vamos ver se você colocou o papel certo! Acertou! 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 Muito bem! O amarelo é metal! Será que você acertou? Colocou o metal no amarelo! Acertou! E o verde é vidro! Vamos ver se tá certinho! Tá lá o vidro! Você acertou também! Ganhou mais uma super estrela! Chegou a hora mais legal de todas, que é trocar as estrelas por prêmios! Vamos contar quantas estrelas você tem! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis estrelas! Nossa, é um monte! É um monte, vai! O que você vai escolher? O que você vai escolher? Vamos ver! Esse aqui! Eu quero esse aqui! Então já pego! São três estrelas que custa esse! Então eu vou pegar três! Uma, duas, três! O que mais você vai querer? Esse! Esse eu quero muito! Você quer! Esse custa uma estrela! Então me dá uma estrela aqui! Pronto! Eu ainda tenho duas estrelas e eu vou escolher mais uma coisa! O que você vai escolher? Tem tanta coisa legal pra escolher! Esse aqui! Esse aqui eu vou escolher! Olha! Uma mini cozinha! Eu gostei muito dessa mini cozinha! Olha como ela é bonitinha! E tudo abre de verdade! Eu quero que você abra esse! Esse parece ser um bicho! Ui! Tem um bicho aqui! Olha aqui! Tem a língua grande, Carol! É uma super língua! Eu tô com medo! E tem um cadeado em cima! Você tem que dar um jeito de abrir esse cadeado! É super... Vai quebrar! Abriu! 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 Agora, toma cuidado! Tem que abrir aqui! Aqui! Eu já sei! Tem que... Não, assim! Não, não! Acho que é assim! 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 Aperta! Vai você! Eu tô com medo! Eu não vou fazer isso! Aperta! 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 O que é isso! O que é isso! O que é isso! Tira! Tira! Eu vou botar a mão! Tira! É um bicho feio! Ai! O que é isso? Que desnecessário! Ele tá com coisa no nariz! Fute! Ele tem quatro braços, Dudu! Nossa! Quantos braços e quantas mãos! Quantos dedos! Eu quero muito que você clique agora num desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela! Que são vídeos muito legais que você não pode deixar de ver! Então clica agora! Vai! Clica! 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 Clica!